A CIDADE NO BRASIL Me chama de Jeff. E o seu? Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada.